O Padreão, como que é o Padreão? O Padreão de Forró Como que é o Padreão de Forró? Como que é o Padreão de Forró? O Padreão de Forró O Padreão de Forró O Padreão, como que é a pegada aí? O Padreão de Forró Mulher de amigo meu É instrumento musical Eu tô carinhosamente Educadamente Tchau Olha essa música aí Vai Vai que tá no clima Vai que tá no clima Daqui a pouco a gente tá tudo na internet fazendo passada Não, não, faz como que é a chocada aí do máscara Padreão, não dá corda não Não, não Cuidado Cuidado comigo Crevão grande, Crevão tava preso Tava preso o camão? Sumiu você tava preso? Só um pouquinho né Draco Tava meio preso, sumiu? Só um pouquinho, pelo menos uns 15 dias né? Não, foi mais, ficou 3 meses É que passou tão rápido Tava preso Tava preso mesmo Sumiu o vagabundo, sumiu Os caras não pagam a pensão mano Aí é a casa cara Aí aparece do nada E aí Ratinho? E aí Ratinho? E aquele São Merreiro do Rosso de Ouro? Vamos ou não vamos? Manda aquele aí, pronto? Aquele aí pra bonita Corte o bolo Corta a patiçoe Corta a patiçoe É isso aí, é isso aí Terminamos com a cara do Patulino Se não tiver...